Paranara! Bercamp é o nome dele! Bercamp! Gol, gol, gol! Chapecou esse oito! Atlético Paranaense cinco! Oito a cinco no show do esporte! Olha o Mauricinho! Toma bem o Moisés! Huracão tenta pelo menos chegar no empate e tá oito a cinco, Chape! Chapecou esse oito! Atlético Paranaense... Oito para esse do... Cinco! É vida que segue! Arrasca aí! Tá jogado um Bercamp! Escanteio para o time da Chapecou esse... Corner! Oito para Chapecou esse! Oito para Chapecou esse! Cinco para o Furacão! Cinco para o Atlético Paranaense! Esse grande jogo aqui no show do esporte! Quem vai é... Bercamp... É... Mauricinho! Paulo Rink! Ele fez... Ele fez dois gols! Pepe! Pepe tá jogando bem! Lothar Matheus! Bellini! O capitão Bellini! Lothar Matheus! Rodriguinho recebe do Lothar Matheus! É a chance! Paulo Rink cruza! Mas cruza mal! Jean-Pierre Pampan! Moisés! Lateral! Mauricinho! Pellini! Vai... Atlético Paranaense! O gongo! Pode tocar... Depois de 60 minutos do jogo! Temos 56... Quase 56 minutos! Paulo Rink cruza! Dennis Berger Cump! Dennis Berger Cump! Ou o Marcos Vinicius! Ou o Marcos Vinicius! Dennis Berger Cump! Toma, calma, calma! Toma, olha o jogo! Tem a presa! Vida que segue Esse aí é o Luiz Pereira Lá vai a Chapecoense Bellini ganhou O Atlético vai É a chance Ele carrega Ele carregou Bateu ruim Patricio Fecha Fechou o lado para ele não fazer o gol Ricardo Gomes O Bellini está dentro da área Mauricinho Vai lançar o Bellini Olha o capitão Bellini O capitão de 58 O Tardelli Toma dele Está acabando Começada Olha o gol Gol É É da Chapecoense Jean-Pierre Papan Foi lá e guardou na rede do Vitor Muralha Nove para a Chapecoense Cinco para o Atlético Para o Atlético vai ter que correr Ainda mais atrás do prejuízo O Rodriguinho caiu Luiz Pereira está jogando Jean-Pierre Papan Fez mais um gol para a Chape Chapecoense Nove a cinco Nove para a Chapecoense Cinco para o Atlético Paranaense Batalha Próximo Olha a jogada Olha o perigo Vitor Muralha segura o chute do Javier Pastore Tá acabando Tá aí Ricardo Gomes Pepe Olha o Pepe Lota as Matheus pegou mal A bola sai a tira de meta 9 a 5 Chapecoense vence 9 a 5 Tá aí o goleiro Rui Patrício Marco Tardelli contra o Pepe Lá vai Arrascaeta Contra o Rodriguinho Ricardo Gomes ganha na categoria Paulo Rink Lota as Matheus Olha o Paulo Rink Agora ficou difícil pra ele Perdeu Perde a bola Olha o Jean-Pierre Papando Será que ele vai pintar o décimo gol? A Chape ainda tá ganhando Os jogadores estão nervosos Ninguém quer perder o jogo Atlético Paranaense vai com Lota do Mateus Recebe a bola Lá vai Lota do Mateus Tardelli joga pra fora Vamos lá Bola é da Chape Luz Pereira Olha aí Lota do Mateus Será que agora o Atlético Paranaense consegue Fazer o sexto gol? Tá difícil Mas vamos ver o que acontece Ganha o escanteio O córner Olha o cruzamento Mauricinho Olha o gol Não pega Não fez o gol Rui Patrício defendeu Dennis Bergkamp Jean-Pierre Papando Ele corre Olha aí Perdeu Arrasca Ele tá ligado Vitor Muralha defende O gongo pode tocar a qualquer hora Vamos ver o que vem por aí O Atlético vai com o Rodriguinho Luiz Pereira na marcação Passou bem Ele cruza Beline Ah Ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu O gol É sério É sério O Beline Capitão Do Brasil Que ergueu Que foi Imortalizou um gesto Histórico No Conte Moldo Capitão Erguei a taça E todo Todo capitão Faz isso Em qualquer competição Ele conseguiu perder Um gol feito na cara Claro que você tava dentro da área É claro que você tava dentro da área É claro que você tava dentro da área É maluco Eu tava aqui Eu tava aqui Eu não sei É pênalti Penalidade máxima para o Atlético Paranaense Acho que podiam deixar o Beline bater nessa hein Pra ver se ele se redimia aí do gol perdido Ele tá reclamando ali Pênalti para o Atlético Quem vai? Olha aí a cobrança Passa gol É gol Gol É do Atlético Lotário Matheus Bateu bem a penalidade Sexto gol Do Atlético Paranaense Lotário Matheus No canto direito O Rui Patrício Foi no canto esquerdo Foi do outro lado Aí O Atlético tem uma chance Que o Maurício Jogou fora Jogou fora Mais uma chance Sexto gol do Curacão 9 a 6 O tempo passa O tempo voa E o show tem que continuar Cabeçada do Rodriguinho Tomou do Tardelli Mauricinho Não chegou Luiz Pereira Perdeu Perdeu O Branco Botão do Matheus É a chance Para fora Vamos para o break Vamos para o break Voltamos já